Vem a rir com os amigos E a porta abrir O alfabeto aprender Cores, formas, tanto a ver Na caixinha do correio Letrinhas pra cantar Com os risos e alegria E aprendendo sem parar Vem brincar! Vamos para a fazenda! Cachorrinho, pra onde a gente vai hoje? Pra fazenda! No carro passear Pra juntos conhecer A linda fazendinha Pra brincar e aprender Ver muitos peixinhos E o que irão dizer Aprender seus nomes E ver brincar também! Olha! É um patinho! Oi, patinho! Cadê a sua mamãe? Vamos lá! Vamos te ajudar a encontrar sua mamãe! Alguém para guiar Eu amo ajudar! Tão bom ter um amigo Pra podermos confiar Olá! Você é a mãe do patinho? Essa é a mãe do patinho? Essa é a mãe do patinho? Oi! Você é a mãe do patinho? Essa é uma porca! Olá! Você é a mãe do patinho? Essa é uma ovelha! Faquinha faz Porquinho faz A ovelhinha faz Nós temos que escutar um Pra achar a mãe do patinho Que barulho é esse? Vamos seguir o sapinho Seis patinhos moram bem ali Se molham e adoram se divertir Um chegou a se perder Mas não vai mais acontecer O patinho achou a mamãe dele A gente tá com sorte Achamos a mamãe pata Bom dia, cachorrinho O que você está fazendo? Oi, macaquinho Eu estou me arrumando Pra começar o dia Você quer se arrumar também? Eba! Eu quero! É assim que escova os dentes Escova os dentes Escova os dentes É assim que escova os dentes Até ficar limpinho Minha vez! Minha vez! É assim que penteio o cabelo O cabelo O cabelo Oh, macaquinho A gente não usa escova de dente no cabelo Nós usamos o pente Ah! É mesmo! É assim que penteio o cabelo O cabelo O cabelo É assim que penteio o cabelo Depois de acordar Muito bem! Agora é hora de lavar o rosto Precisamos de sabonete Tá bom! É assim que pego o sabão 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 Nossa, macaquinho Não precisa de tanto É assim, ó É assim que eu pego o sabão O sabão O sabão É assim que eu pego o sabão Pra lavar a mão É assim que lavo o rosto Lavo o rosto Lavo o rosto É assim que começa o dia Com muita Alegria! Uhul! 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 Come on, lay on the show The air got ever clear Elf had made the four to let Tau a forma O litmea Se em paz Pessoa É pra É pra É pra ela É pra É pra É pra É pra É pra É pra Os animais Alguns são grandes Outros pequenos Qual o maior cachorrinho? É o elefante, irmãzinha! Ah, não quero perder nadinha! Na feira vamos ouvir e ver E muito aprender! Todos a bordo pra feira dos animais! Na feira vamos ouvir e ver E muito aprender! Que barulho é esse? Olha, irmã! É uma foca! Todos a bordo! Feira foca foi emocionante Mas quero ver o elefante Na feira vamos ouvir e ver São todos legais! Especiais! E muito aprender! Uau! Que barulho é esse? É um leão! Mas... Mas onde está o elefante? Que barulho é esse? É um pássaro! Todos a bordo! O leão é elegante Mas quero ver o elefante Na feira vamos ouvir e ver Elefante, elefante, onde está o elefante? É muito aprender! Que barulho é esse? É uma elefante! É tão grande! Ah, o sapinho encontrou! E temos uma surpresinha pra você, irmã! Ah, tem! Um bebê elefante! Ai, que fofo! Fomos à feira dos animais, todos eles são demais! Um leão, uma foca e um passarinho E a mamãe exibia com orgulho o elefantinho! Na feira vamos ouvir e ver todos os animais! Eles são tão legais! E muito aprender! Qual é o seu animal preferido? Vem a rir com seus amigos, brincar é legal demais Aprender o alfabeto, cores, formas e muito mais! Procurando na caixinha, uma letra ou canção Sempre dando rissadinhas, aprender é uma diversão! Vamos lá! Contando com o potinho Oi, mamãe! Oi, cachorrinho! Que barulho foi esse? Minha barriga! Tô com fome! Eu também! Boa ideia, sapinho! Vamos comer! Eu tenho biscoitos Quantos você vê? Eu tenho biscoitos Conte-os comigo Um, dois, três, quatro, cinco Quero ver! Quero ver! Ah, ei! Um, dois, três, quatro Quantos biscoitos tínhamos antes? Cinco! Ah, onde foi parar o outro? Eu não sei! Ele está em cima da mesa? Ele está embaixo da mesa? Ei, potinho! Foi você! Comi um biscoito Queria experimentar Estava com uma cara boa Tanto bobeira Não tinha comido São muito gostosos A gente podia Dividir Vamos dividir! Ah, claro! Um pra mim e um pra você E um para o sapinho também Mais um vai para o potinho E somos quatro Um, dois, três, quatro Ha, 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 ha Venha brincar todo dia Aprendemos com diversão Todo dia Aprender e brincar Amém